Música Olá, boa noite, hoje é sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2014, está no ar mais um TVU Notícias aqui pela TV Universitária. Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil e Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, CNDL, aponta que 80% dos brasileiros ainda não sabem exatamente como controlar as despesas e cuidar das finanças. Nossa equipe foi conferir a situação em Uberlândia. Nas ruas do centro de Uberlândia é fácil encontrar quem compra por impulso. Eu compro bastante bijuteria, gosto mais de bolsa e se tiver liquidação de sapato eu compro também. Roupa, aproveita alguma liquidação, gosto bastante de bijuteria, essas coisas. Eu compro frutas, alimento normal, dando prioridade para as coisas que não causam tanto peso na gente, né? E muita gente compartilha do mesmo comportamento. De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, as compras em excesso e o saldo negativo no fim do mês é uma realidade em todas as classes sociais. Segundo uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, 8 em cada 10 brasileiros não sabem controlar as despesas. A principal dificuldade é na hora de registrar os gastos e as receitas. O resultado é visto na inadimplência. Quando a pessoa chega num nível de que ela não tem mais controle, ela começa a fazer um sorteio, né? Ela vai ver o que de fato é mais importante para ser pago e muitas coisas ficam para trás. E isso começa a acumular e gerar certas dificuldades até dentro de casa. Nos últimos anos, com a expansão do crédito, muita gente se endividou e não conseguiu manter isso em dia. Em 84% dos domicílios com renda mensal de R$ 1.330, o chefe da família tem parcial ou nenhum conhecimento sobre as finanças da casa. Essa fatia cai para 86% no caso das famílias com rendimento entre R$ 1.331 e R$ 3.140. Recua para 76% para aquelas com receita acima de R$ 3.141. E para não ficar com saldo negativo no fim do mês e ainda não ser surpreendido com alguma conta extra, a dica dos especialistas é uma só, planejamento. A gente coloca na ponta do lápis todos os custos que ela vai ter e se sobra alguma coisa para ela fazer compras que sejam supérfluas, vamos falar assim. Mas é muito importante que todas as parcelas que ela assuma ao longo do ano, ao longo dos próximos meses, além, é claro, de ela fazer o planejamento de impostos que vão chegar e outros custos, é importante que isso caiba dentro do rendimento dela. A pessoa que consegue manter seu rendimento pagando todas as contas e ainda colocar um percentual disso em algum fundo de investimento ou mesmo que seja na poupança, ela está se prevenindo para o futuro para algum gasto que ela tenha e que não seja esperado. Pesquisadores da UFO apresentam na semana que vem o resultado de uma pesquisa da Faculdade de Engenharia Mecânica. Trata-se de um sistema de monitoramento de trinca para máquinas rotativas, que será apresentado em um congresso internacional nos Estados Unidos. A imagem do sistema não revela o quanto estes componentes podem contribuir com a identificação de trincas em eixos rotativos, mas a inovação vai além da imagem. Este pequeno sensor, por exemplo, é capaz de revelar informações para identificar estas trincas antes que a falha comprometa a estrutura da máquina. Essas cerâmicas, as pés elétricas, elas têm uma característica muito importante, elas são chamadas de materiais inteligentes. Elas funcionam simultaneamente como atuador e como sensor. Significa, então, que quando eu instalo esta cerâmica em uma máquina rotativa, como a gente viu ali em cima da bancada, o que significa? Ela vai localmente excitar aquela estrutura dinamicamente. E estes sinais são captados posteriormente por ela mesma e processados, uma vez que eu envio estes sinais para uma central de processamento, que adquire estes sinais, faz o tratamento estatístico destes sinais, e a partir deste tratamento estatístico a gente consegue inferir a existência ou não de falha. Mas para funcionar como um todo, é preciso unir mecânica e eletrônica. É aí que entra em cena hardware e software desenvolvidos na UFO para otimizar os recursos. A partir do momento que o sinal possa ser traduzido por aquela pastilha que vocês viram anteriormente, nós temos condições de quantificar esta informação por meio de um hardware que pode ser embarcado em qualquer aplicação comercial. Para alcançar estes resultados, foram quatro longos anos de estudos e testes. A pesquisa é fruto da tese de doutorado do engenheiro Aldemir Cavallini. A expectativa dele agora é de que o material ganhe maiores proporções em aplicações diversas. A nossa expectativa é que outros pesquisadores se interessem pela nossa técnica, indústrias se interessem, e também continuar o desenvolvimento da técnica, que foi a aplicação inicial, agora a gente tem ideia que tem muito mais trabalhos para serem feitos com essa mesma técnica. Logo após a apresentação dos resultados no Congresso Internacional, a Universidade irá propor a publicação em uma revista especializada. É este o caminho para a divulgação junto à comunidade científica internacional. Agora nós estamos publicando os resultados preliminares no Congresso Internacional, e em seguida, este trabalho será devidamente ampliado, com mais detalhes, e submetido à publicação em um periódico científico internacional, para que este trabalho seja divulgado. Evidentemente, existem desdobramentos possíveis, é claro que durante todo este processo de divulgação do trabalho, isso pode ocorrer em interesse de aplicação industrial, e aí, é claro, a equipe da Universidade está disposta a conversar com eventuais interessados para a aplicação disso em sistemas industriais. Final de semana de muito calor em Uberlândia, os termômetros podem marcar até 30 graus. A mínima não passa de 19. Confira agora a previsão do tempo para outras cidades mineiras. Em Uberaba, a previsão é de tempo aberto, sem nuvens. Há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 18 graus e máxima de 32. Em Araponga, o dia será de tempo nublado e parcialmente nublado, com possível chuva no fim do dia, máxima de 30 e mínima de 15 graus. Em Campina Verde, o dia será de tempo quente. A queda na umidade relativa do ar causa chuva no início da noite. A máxima pode chegar aos 33 graus. Em Ibiá, o dia será de sol forte e altas temperaturas. Não há previsão de chuva. A máxima deve chegar aos 33 graus no período da tarde. À noite, a temperatura fica em torno de 24 graus. E daqui a pouco, todas as informações sobre o HPV. A gente volta em instantes. Classificada como a profissão do futuro, o bacharel em ciência da computação é um profissional com competência no desenvolvimento de softwares e em diversas áreas da tecnologia da informação, atendendo adequadamente o mercado de trabalho. Atual, dinâmico e competente. Venha você também construir o futuro da computação. Propor e ajustar modelos estatísticos visando a tomada de decisão e a definição de estratégia a serem seguidas. Estas, entre outras, são as tarefas do profissional de estatística. Com o mercado em expansão, o estatístico pode desempenhar funções em indústrias, empresas de tecnologia, hospitais e no mercado financeiro. Venha para a UFO. Venha para a estatística. Se na faixa alguém chegou, parou, parou. Se a mamãe te encialou, parou, parou. Acelerou, parou. E se tomou, parou. Parou, 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 parou. E aí, parou? Ué, só dependi de você. Parou. Mostre para o papai e para a mamãe que consciência no trânsito não tem idade. Parada. Impacto pela vida. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo o que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os seis meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os dois anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente. E alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. A Universidade Federal de Uberlândia, por meio do projeto Xadrez na UFO, lança cursos gratuitos de xadrez online. O primeiro curso de nível básico pode ser acessado em www.ilel.ufo.br barra xadreznaufo barra curso. A previsão para os próximos meses é de lançamento de mais quatro novos cursos. Nível intermediário, avançado, expert e mestre. O jogo de xadrez acessível para todos. Mais informações 3239-4449. A partir de 10 de março, meninas de 11 a 13 anos poderão receber a vacina contra o papiloma vírus humano, o HPV, gratuitamente nas escolas públicas e privadas e nos postos de saúde. O HPV é responsável por 95% dos casos de câncer de colo do útero. Mas o que é o HPV? Tem cura? Vamos falar. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o doutor Ciro Prado, que é chefe do setor de oncologia ginecológica do HC da UFO. Doutor, boa noite. O que é o HPV? O HPV é um vírus, um vírus extremamente comum na população. Estudos feitos já na Europa, já desde a década de 80, 90, mostram que o HPV pode estar presente em até 50% dos adultos jovens que têm vida sexual ativa. Então, ele está extremamente difundido na população. Felizmente, a grande maioria dessas pessoas que têm contato com o HPV não vai desenvolver nenhuma doença grave. Uma coisa importante é que uma pequena parcela apenas das pessoas que têm contato com o HPV vai desenvolver uma forma grave de doença provocada pelo HPV. Diferentemente do que o leigo imagina, o leigo imagina que quando ele é acometido pelo HPV, algumas pessoas chegam a se desesperar por ser portador do HPV, por ter um papanicolau mostrando a ação do HPV, mas apenas uma minoria dos portadores de HPV vai desenvolver câncer provocado pelo HPV. De todas as mulheres portadoras de HPV, uma a dois por cento delas vão desenvolver um câncer provocado pelo HPV. Apenas uma pequena minoria delas. O que é importante na mulher portadora do HPV é controlar a ação do HPV fazendo exames periódicos e evitando que aquele HPV provoque a evolução da lesão do HPV. A evolução da lesão do HPV é um processo lento. Ela demora entre 5 e 10 anos para que aquela lesão progrida para uma lesão realmente cancerígena. Então, há um prazo, mas esse prazo também não pode ser relaxado. É necessário que a mulher faça um exame periódico que deve ser feito a cada 6 meses ou 1 ano dependendo da gravidade do HPV que ela tem para evitar a evolução daquele HPV para uma lesão mais séria. Então, o HPV é um vírus, um vírus sério responsável pela grande maioria dos cânceres de colo do útero. A gente não comentou no início, mas também por um outro tipo de câncer da genitália feminina, que é o câncer da vulva, que é a parte externa da genitália feminina, resultado também de câncer do ânus, resultado de cânceres da genitália masculina, também do urologista. Então, o HPV está envolvido em uma série de tumores. O importante é controlar o HPV naquelas pessoas que tem. E hoje, felizmente, nós temos um grande recurso que é a vacinação. A vacinação é o recurso mais importante, capaz de prevenir o aparecimento do HPV. Antes, então, de falar da vacinação, vamos só falar um pouquinho sobre a questão da transmissão. Como é que é transmitido o HPV? Quem usa a camisinha corre o risco de ser infectado? Infelizmente, sim. A camisinha, o preservativo, ele não é uma certeza absoluta de controle do HPV. É lógico que o preservativo diminui muito a probabilidade de se contrair o HPV, como contrair AIDS, hepatite B, hepatite C, sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis. Mas ele não é certeza absoluta. O HPV é um vírus extremamente pequeno comparado até a outros vírus. Ele é menor que o vírus da AIDS, menor que outros vírus como hepatite. Então, ele pode até ultrapassar a barreira do preservativo. Então, mesmo quem usa preservativo pode contrair HPV. E essa é uma particularidade do HPV até quando comparado a outros vírus. Agora, para saber um pouquinho mais, o HPV sempre provoca a doença? A doença, muitas vezes, vai ficar inaparente por décadas de vida. Não necessariamente ela vai aparecer em todas as pessoas. Muitas das pessoas, quase a grande maioria, teve contato com o HPV e não manifestou a doença. Em outras pessoas, a doença fica inaparente por décadas na vida e vai se manifestar décadas depois. E em outras pessoas, depende muito da imunidade pessoal, fumantes têm uma predisposição maior a desenvolver a doença do HPV. Pessoas com deficiências imunológicas têm maior predisposição a desenvolver as manifestações do HPV. Mas isso varia de pessoa para pessoa. Certo. E com relação à vacina agora? A vacina é, sim, uma grande... esse processo todo do governo agora, com a vacina para essas jovens, né? Eu queria que o senhor falasse, agora eu interrompi o senhor, eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre a questão da vacina. A vacina foi um passo extremamente importante. Existem duas vacinas aprovadas no mercado, ambas as vacinas são extremamente eficazes. Existe uma vacina que protege contra quatro tipos de vírus, que é a vacina que o governo liberou para a aplicação na rede pública de saúde, e uma vacina que protege contra dois tipos de vírus. A vacina de quatro tipos de vírus, ela protege contra os dois tipos mais graves, esses tipos todos têm números, não vou entrar em detalhes dos números, mas ela protege contra os dois tipos mais graves que causam câncer e contra dois tipos que causam verruga. As pessoas não sabem, mas o tipo que causa verruga não é o mesmo tipo que causa câncer. E a que causa a vacina que só protege de dois tipos, ela só protege contra os tipos que dá câncer. Aparentemente, essa vacina de dois tipos poderia se pensar que ela é uma vacina mais fraca, mas ela não é, porque ela tem uma reação que a gente chama de reação cruzada e ela dá uma proteção extra contra alguns outros tipos de HPV. A vacina que o governo vai dar é a vacina de quatro vírus, que começa dia 10 de março, o programa é um programa importante, a eficácia das duas vacinas que foram feitas nos testes, e esses testes vêm sendo feitos há mais de 10 anos, elas beiram 100%, praticamente todas as meninas que foram testadas conseguiram ter imunidade contra o HPV, é uma vacina de baixíssimos índices de risco, praticamente não houve reações anormais, não tem reação alérgica, não é como as vacinas antigas que a gente tomava quando era criança, BCG, essas coisas, que dava febre, que dava reação alérgica, a vacina não tem praticamente nenhum tipo de reação, é um padrão de vacina hoje que se chama de recombinação gênica, onde você não toma vírus atenuado, não toma nada disso, então ela não dá febre, não dá erupção, não dá nenhum tipo de manifestação relevante, uma vacina extremamente bem tolerada. Nós voltamos daqui a pouquinho a falar sobre esse assunto, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta a falar mais um pouquinho sobre o HPV. Quase duas mil impressões por mês. Esse é o volume de material produzido pela divisão gráfica da UFO, que é responsável por quase todas as publicações da instituição, como livros, periódicos, cartões e folders. Para isso, uma equipe atua durante todo o ano no setor, buscando cada vez mais desempenhar um trabalho com qualidade, compromisso e bom gosto. O laboratório do Hospital das Clínicas da UFO é considerado uma referência regional. Com cerca de 150 funcionários e um histórico de mais de um milhão de exames por ano, a administração, funcionários e pacientes comemoram hoje as conquistas, incluindo o investimento na modernização e ampliação do setor. Além de Uberlândia, o laboratório atende ainda moradores de outras 30 cidades do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba. Ninguém faz isso. Oi, pode falar. Nem isso. Alô? Muito menos isso. Oi, tudo bem. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. A partir de agora, alunos, professores e técnicos da Universidade Federal de Uberlândia podem utilizar gratuitamente o transporte intercamp. Esta é uma reivindicação antiga do movimento estudantil. As linhas, por enquanto, circulam entre os campes Umuarama, Educação Física e Santa Mônica. Horários do transporte pela manhã. Às 6h40, 10h55 e 11h50. No período da tarde, os horários de saída são meio-dia e meia, 1h20, 4h55 e às 5h50. À noite e nos fins de semana, o serviço não funciona. Para embarcar, o usuário precisa apresentar ao motorista a carteirinha institucional. Nós estamos de volta com o TV Notícias e hoje falando sobre o HPV. No nosso estúdio, o doutor Ciro Prado, chefe do setor de Oncologia e Ginecológica do Hospital de Clínicas da UFO. Bom, como nós falávamos no bloco anterior, eu queria que o senhor faça um pouco, então, sobre o programa do governo para a vacinação. O programa começa agora no dia 10 de março nas escolas públicas e privadas e nos postos de saúde, unidades básicas de saúde, programa de saúde da família, todos os postos de vacinação do governo. Inicialmente, no ano de 2014, o governo vacinará meninas de 11 a 13 anos de idade num programa de vacinação que consiste numa dose inicial, uma dose posterior dois meses após a primeira dose e uma terceira dose seis meses após a dose inicial. No ano que vem, do ano de 2015, o governo vai vacinar meninas de nove a onze anos de idade e a partir do ano de 2016, todo ano, meninas na faixa do ano de nove anos de idade. Este é o calendário, o cronograma que o governo estabeleceu para essas meninas. É importante lembrar que a vacinação não é definitiva, não é um esquema que vacinou e nunca mais precisa de reforço. Todos os protocolos internacionais orientam que com cinco anos da vacinação inicial deve-se fazer um reforço, tanto na vacina do governo quanto a vacina bivalente, deve-se fazer um reforço a cada cinco anos para se manter um padrão de imunidade eficaz. Ok, agora doutor, para quem está fora dessa faixa etária, compensa comprar a vacina? Eu, se fosse minha filha, eu faria. Eu acho que vale a pena, a vacina deve ser feita, ela é extremamente importante, a proteção compensa. Compensa então. E só para reforçar, a vacina, ela não é definitiva. A mulher, tomando a vacina, mesmo se ela tem que se prevenir e ter todos os cuidados, né? Com certeza, além do que, nós não estamos protegendo de todos os tipos de HPV, existem outros tipos de HPV que a vacina não está protegendo e existem ainda as outras doenças sexualmente transmissíveis mais graves que a HPV, AIDS, hepatites, sífilis e outras doenças que nós ainda não temos tratamento. Ok, doutor, muito obrigado pela entrevista, obrigado, boa noite. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. As aulas de iniciação esportiva e das demais modalidades oferecidas pela FUTEL, Fundação Berlandense Turismo, Esporte e Lazer, tanto na sede da instituição como nos 18 poliesportivos localizados em vários setores da cidade, devem ser retomadas agora na segunda-feira. E para quem tiver interesse em participar, ainda dá tempo. Quem tem as informações é a repórter Fabiane Silva. A iniciação esportiva é destinada a crianças de 7 a 17 anos e as aulas começam na segunda-feira. Quem tem mais informações para a gente é Zezinho Mendonça, diretor da FUTEL. Zezinho, a respeito da iniciação esportiva, quais as modalidades? Correto. As modalidades são futebol, vôlei, basquete, futebol feminino, handball, tem natação e nas demais práticas nos poliesportivos, futebol de grama e é de acordo com o tempo. Futebol de grama para a iniciação de 7 a 17, no início, no primeiro período, salão, no segundo período, grama. As demais, continua o ano inteiro fazendo as atividades. E o pessoal que sempre prefere fazer uma ou duas atividades também está aberto, é só o pai levar essa criança e cadastrá-la. Documentação necessária? Os documentos são os documentos pessoais, tanto da criança quanto do pai que vai fazer o cadastro dessa criança e essa criança tem que também estar com comprovante de residência do pai e dele também. Lógico, estar com o pai já tem e o mais importante, boletim escolar que a criança tem que estar na escola, tem que estar praticando e aí apresentando para a gente mensalmente que essa criança está ativa no currículo escolar. Além da iniciação esportiva, outras modalidades são oferecidas para a população? Correto. Nós também vamos abrir nossa parte de ginástica, hidroginástica para a população, a parte de exercício físico, aquelas pessoas que já têm o hábito de fazer nossos núcleos de acompanhamento. Nós temos 44 núcleos de ginástica, nós temos os poliesportivos também que fazemos ali o acompanhamento diário, também temos a hidroginástica para as pessoas que além de precisar e aqueles também que fazem o exercício diariamente dentro da piscina e tem a natação também que é o que começa também no dia 6 que a pessoa pode fazer sua inscrição, a criança pode fazer que diariamente tenha as aulas em todos os pontos nossos, a piscina que nós hoje temos em Berlândia, a iniciação nossa oferece três, SESAG, Viva Mansur, quatro, o Parque Sabiá e o Rúsel. Então nesse ponto tudo tem natação e hidroginástica também que é um mais ainda para a saúde ainda das pessoas que precisam. Para quem tem interesse, as aulas começam segunda e é só comparecer no dia da aula? Exato, não tem nenhuma burocracia, traga seu comprovante de residência, traga seu documento pessoal, seu ou do seu filho, faça sua inscrição e participe, aproveite, porque é tudo gratuito, no parque não se paga nada, a estrutura é tudo para o povo mesmo de Berlândia, você já contribui para isso, para exercer o bom trabalho dos poderes públicos para você. O telefone de informação para quem tem dúvida? É 3237-399. Ok, obrigada pelas informações, Gisela Dagmar é com você. Obrigado, Fabiane Silva. O final de semana chegou e com ele a Agenda Cultural, confira agora as dicas com a apresentadora Gislene Rodrigues. Olá, tudo bem? Mais um Fim de Semana à Vista e a Agenda Cultural traz várias dicas de lazer para você se divertir. Confira! Daqui a pouco tem meditação no Parque do Sabiá a partir das 7 horas. A entrada é franca. Mais tarde, às 9, tem show da banda Criado Mudo no Beco da Canela. E no Vinil Cultura Bar, a banda Veneno Vivo apresenta sucessos musicais de Cássia Ela, Hernando Reis e Cazuza a partir das 10 horas. No sábado à tarde, acontece o ensaio itinerante dos Garotos do Samba. A entrada é franca. E para quem curte jazz, tem a apresentação do trio Ouro Minas no Porão Bar às 9 da noite. Às 10, tem festa de encerramento da Semana de Comunicação no Centro de Convivência do Campo Santa Mônica da UFO. A entrada também é franca. No domingo de manhã, tem Taixi no Parque do Sabiá a partir das 9 horas. O evento é gratuito. Na Praça Sérgio Pacheco, acontece mais uma edição da Feira da Gente. E à tarde, tem samba de domingo com o Grupo Badaue no Santo Malte. Essas foram as dicas de hoje. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima Agenda Cultural. Obrigado, Gislene. Um procurador que teve um papel importante no crescimento da cidade e da Universidade Federal de Uberlândia. Se estivesse vivo, completaria 100 anos. Em comemoração ao centenário de Sérgio Oliveira Marquês, os filhos reuniram as cartas e poesias dele em um livro. É o Elos de Memórias, um poeta que amava a vida. Nas páginas do livro Elos da Memória, um pouco da personalidade de um homem que marcou parte da história de Uberlândia. Formado em Direito e Procurador-Geral do Município por 30 anos, Sérgio de Oliveira Marquês foi um dos fundadores e professor do curso de Direito da UFO e professor do curso de Economia. Com três filhos, dez netos e treze bisnetos, era voltado à família, à política e à cultura. Junto com o doutor Jaci, doutor Geraldo Carvalho, doutor Sebastião Lins, vários, doutor Genesi Melo Pereira, várias pessoas que realmente tinham o ideal de construir a UFO. E fora isso, ele militou durante 30 anos como Procurador-Geral da Prefeitura de Berlândia, passando por vários prefeitos como Renato Freitas, Virgílio, o próprio Zair, foi quando ele terminou o mandato dele, a Flane Rodrigues da Cunha. Então, vários prefeitos ele trabalhou com ele. Na obra transcrita, onde foi mantida a grafia do autor, poemas, crônicas e cartas de amor traduzem o perfil do intelectual e poeta, que contribuiu muito para a sociedade uberlandense. Tem seu nome registrado em uma das escolas municipais do bairro Pacaembu e esta rua no bairro Tocantins. Eu acho que o Berlândia, com esse livro, com essa riqueza que tem dentro do conteúdo do livro, vai ficar mais rica. E o TVU Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pela audiência. Um ótimo final de semana para você. E a gente volta na segunda-feira. Uma ótima noite e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri